Música This is Pro Gym, bora ficar em casa, saúde é o que interessa e o resto é mesmo o resto. Bora pedalar, bora exercitar, o tempo não é bom, vamos fortalecer a nossa imunidade, fica em casa, lava as mãos, põe a máscara, fica em casa, o tempo não é bom, vamos fazer exercícios em casa e porque estamos comprometidos nós a Pro Gym, com o bem estar e a saúde de todos nós, vamos oferecendo aulas online. Vamos aqui com a professora Esther, dar uma aula de spinning e porque a professora Esther dispensa qualquer comentário, vamos aqui fazer uma pequena demonstração de como se posicionar na bike. Antes de subir na bike é preciso observar como regular o assento. Mostra aí a professora Esther. Música Através da cintura, muito simples, é só levantar a cadeira e lembre-se, o importante é ficar confortável na bike. Depois, com o antebraço, que observamos a inclinação da bike, regulamos, já está. E de lembrar que a bike, ou o guidão, observa três posições, que é a primeira, a segunda e a terceira. Temos também um regulador de carga, que a nossa esquerda é para diminuir a carga, a nossa direita é para aumentar a carga. Lembre-se, o mais importante é estar bem, sentires confortável na bike. Nunca se esquecer da água, sempre hidratar e nunca se esquecer da toalha. Lembre-se, nunca pedalar também sem carga. Bora para a professora Esther, vamos subir na bike, vamos pedalar. Música Duas à nossa direita, vamos aquecer, vamos fazer uma aula de montanha. Música De carga, isso é. Música Bora para a professora Esther. Música Música O aquecimento é fundamental, antes da aula, é o que dita o discurso da aula. Música Música Vamos aquecer na primeira posição, porque a semente é fundamental. Música É possível sim, para quem tem uma bike em casa, é possível enquanto em casa, enquanto estiver em casa, fazer aula em casa, não precisa sair para a rua. Música É possível fortalecer a nossa comunidade dentro de casa, estar em casa não significa não pedalar, ok? Música Virarmos de novo a nossa direita, duas. Música Música Subimos, fazemos o freeze, congelar. Bora. Música Um bocadinho rápido, professora. Bora, isso. Música 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 Pô, 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 pô. Música Sou quadrícepe que mexe. Música 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 Amém. Próximo do assento, olha a postura da minha colega professora Esther que dispensa qualquer comentário, sou o quadríceo Pec Mesh, contraímos o abdômen. A postura da minha colega professora Esther que dispensa qualquer comentário, sou o quadríceo Pec Mesh, contraímos o abdômen. A postura da minha colega professora Esther que dispensa qualquer comentário, sou o quadríceo Pec Mesh, contraímos o abdômen. A postura da minha colega professora Esther que dispensa qualquer comentário, sou o quadríceo Pec Mesh, contraímos o abdômen. A postura da minha colega professora Esther que dispensa qualquer comentário, sou o quadríceo Pec Mesh. Ok, comentamos quatro à direita. Bora professora, vamos fazer uma montanha, bora, uma subida. Bora professora. Bora professora. Bora professora, 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 bora Ah I know you're mad eu vou para o último eu vou para o prazer o que é? eu vou para o sol o que é? eu vou para o próximo O que é isso? Estamos com carga 8, bora. Mountain, up to the mountain, let's do it guys. Tem aula de montanha. Muito chora, bora. We ain't got no future in tomorrow, I'm a dick, so it shouldn't be that hard to swallow, the other chick I'm with never complaining, she make me wanna leave the one I'm with Usher Raymond, probably didn't register, don't trip, later on it will, shorty full of drama like gangsta, crazyls, I finally noticed it, it finally hit me, like Tina Dick, Ike in the limo, it finally hit me, I got a new chick, and she ain't you, she Paula Payton thick, she give me deja vu, and all that attitude, I don't care about it, but all that shit I do for her, you gon' hear about it, breezy rap two up, two down, but I'm just putting two up, chucking up the push. Ok, diminuímos quatro, pedalamos mais rápido. Na terceira, segunda posição, na primeira, desculpa, bora, 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 bora. Bora, 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 diminuímos a carga, aumentamos a cadência, pedalamos mais, bora, 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 bora. Bora, 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 bora. Bora, atenção Vamos aumentar um bocadinho a cadência Atenção, professora Atenção Bora, professora, vai Ok Do it Atenção Bora Atenção Bora, professora Vá, professora Vá, professora Vá, professora E aí Atenção, vai que nada, vamos aumentar a cadência É isso Bora professora, bora, bora, bora Ok, solta devagar Ok, 5 anos pra direita, carga, carga nova É isso, carga, tem que ser com carga Monte, monte, monte Apto de monte, vamos à montanha Vamos numa subida Do it Atenção, vai que nada mais me interessa Do teu lado eu tenho presta De nunca sair do lugar É assim que você Tá perfeita pra mim Como um sonho sem fim Que eu não quero acordar Nunca vou acordar É assim que você Tomou conta de mim Como um sonho sem fim Que eu não quero acordar Bora brincar, bora Então vem beijar e fica mais um pouco Fica porque eu vou te amar de novo Dá um tempo desse mundo louco Deixa eu te mostrar Que você pode ser feliz de novo Você pode tudo e mais um pouco Dá um tempo desse mundo louco E vem pra ficar Na 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 Oh, ah Você me completa de um jeito Eu nem sei falar direito Do teu lado eu perco jeito Bora Não consigo nem falar Você me interessa de um jeito Que nada mais me interessa Do teu lado eu tenho presta Bora, profissional, vai De nunca sair do lugar Vai, profissional É assim que você É perfeita pra mim Como um sonho sem fim Que eu não quero acordar Nunca vou acordar É assim que você Tomou conta de mim Como um sonho sem fim Que eu não quero acordar Bora brincar, professor Deixa eu me beijar Fica mais um pouco Fica porque eu vou te amar De novo Dá um tempo desse mundo louco Deixa eu te mostrar Que você pode ser feliz de novo Você pode tudo e mais um pouco Dá um tempo desse mundo louco E vem pra ficar Pris Com zero Congela Congela Segura na pulseira Do it Bora Solta Do teu lado eu tenho presta De nunca sair do lugar Perfeita pra mim Aumentamos mais uma Bora Bora Na primeira Na primeira, na primeira, professor Do it Estamos na carga 10 Na primeira posição Vamos um bocadinho Com o tris Dequem a nada O spitting Exercita a parte inferior do corpo Mas também é possível Criamos um bocadinho de exercícios A parte superior Bora Bora, professor Bora Do it Do it Nunca dentro do tris Bora 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 Do it Não Criamento Criando Não É uma aula de montanha. O importante é que marque calorias. É possível que marque 460 até 1000 calorias dependendo da dinâmica da aula. Bora, pessoal. Solta. Bora. 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 Bora, pessoal. Bora, pessoal. Coko de пожалуйста. Coko de Agora, professor, vamos, vamos. Go! Ok, diminuímos uma, aumentamos a cadência, duas melhor, bora professora na terceira posição. É KELPIE 5! Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Bora! Bora! Bora, professora! Fui! Fui! Tentou? Na primeira posição, aumentamos três. Bora, professora! Go! Três, a nossa direita. Bora! Vamos! 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 Achecão pro sol! Tentou! Aumentou duas, já direi! Bora Bora Do it É com carga, é? É isso Bora Aia Que tal, professora? Bora, tá bom, tá bom, não tá mal Tá muito bom É com carga Tentou, professora? Tentou, professora Bora Na terceira, você viu, professora? Bora, sentou, professora, na primeira Aí Subiu na terceira, professora? É com carga Afeição Com carga, assim, desce Afeição, vamos aumentar a cadência Bora, professora? Bora, professora? Bora Devagar Sentou? Diminuiu uma Duas A dor Voltamos Aumentar a carga Vamos Carga Bora, professora Subiu, professora? Agora Cigars on ice Cigars on ice Filling like an animal With these cameras all in my grill Flashing lights Flashing lights You got me pity, pity, pity Baby, I want you Nana Can't keep your eyes off my baby Daddy, I want you Nana Drunk in love I want you We woke up in the kitchen Saying how to help Did this shit happen Oh baby Drunk in love We'd be all night Last thing I remember Is our beautiful body Grinding up in the glue Então, levantou, agora Não se for luz Atenção One Two Um Two Um Two Um Two De cima agora Vamos Feel the music, guys Stay home, hein Don't move It's better than Save your family, save yourself This is CrossFit Fina The grass What we did Let's do it, let's do it Let's do it, yes Let's do it, yes Surfboard Surfboard Graining on that wood Graining, graining on that wood I'm swerving on that Swerving, swerving on that Big body Swerving all this Swerving, surfing all this Good, good We're walking to the kitchen Saying how to help it This shit happen Oh baby Drunk in love We'll be all night Last thing I remember Is our beautiful But this This time Agora, professor Vai Drunk in love Let's do it Go 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 levantou o sentou em dois tempos é seguro superação do destaco o jump bora em cima Tento, na primeira. Can't keep your eyes off my better daddy, I want you Atenção Na terceira, jam, coletor Um, dois 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 Um three Um, dois Um, dois Um, dois Um, dois Um, dois e vai congelar para o sono embora só de olhar para o teu rosto congelar eu provo que a gente me dá gosto sou feliz não deixa apanhado o ar é meu lábio treme está maior teu corpo quero eu tocar é bom cuidado não me põe do lado bom quero ser o teu namorado bom só vamos ficar um bocadinho com os braços só eu sei que você gosta eu sei que você gosta de mim na parede deixa-me morrer com você assim vou ficar bem quer bora bora professor bora professor bora professor quando tu te vestes só pra mim risada de malandra e minha rainha ai ai você não quer como eu gosto quando me beijas na boca eu sinto um calor dentro de mim eu fico assim bem arrepiado sou o teu amigo secreto me leva contigo bora professor eu sei que você gosta eu sei que você gosta de mim na parede deixa-me morrer com você assim vou ficar bem quer isso é frizz bora brigar com a cintura professor agora aí é ela dispensa qualquer comentário chama-se professor chester e porque pedalar exercitar é terapia é possível dançar não fala mais nada meu amor é isso isso é pro jim guys quando me aperta do it at home não 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 stay at home e enjoy oi Aumentamos duas à direita de pé Pedramos mais rápido Bora, bora, bora Bora, bora, bora Bora Vá, bora Eu sou teu luar em plena luz do dia Sou tua fé e proteção, sou teu calor Eu sou teu cheiro a perfumar o nosso amor Eu sou tua saudade de reprimir Sou teu sangrar ao ver minha partida Sou teu peito a pelar, gritar de dor Ao se ver ainda mais distante do meu amor Cadê que o beijo e tudo? Então, bora 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 Bora, percebe Eu sou teu luar em plena luz do dia Sou tua fé e proteção, sou teu calor Eu sou teu cheiro a perfumar o nosso amor Eu sou tua saudade de reprimir Sou teu sangrar ao ver minha partida Sou teu peito a pelar, gritar de dor Bora, bora Bora, bora Segura Segura Ainda mais distante do meu amor Bora 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 Ainda mais distante do meu amor Bora Devagar Acerta uma Pisa, professora Eu juro por tudo desse mundo Se for mentira, Deus me faça surdo Eu peguei bandeira Ok Eu fiz besteira Mas és a única que eu amo A única que eu chamo Terminamos a aula Me ajuda Me ajuda Sou A disse É Coenda Minha mulher não vai embora Minha alma chora Aqui no peito está duro Está doer, eu juro Está difícil Oh, meu amor Abra a porta Que fora está frio Lágrima é rio Inspiração não veio Curação dói Curação dói Meu amor Abra a porta Que fora está frio Lágrima é rio Inspiração não veio Curação dói Curação dói Curação dói Bora Minha mulher, professora Bora Por uma noite de prazer Estou a perder a vida feliz Se eu soubesse veio tarde Te magoei na verdade Não tive razão Foi tudo em vão Porque te veste sempre aqui Ao meu lado Não sei porquê Na segunda, professora Solta, na terceira As noites nunca foram tão longas E o dia parece ter mais de 24 horas Amanhecer custa chegar Tento sorrir pra não chorar Mas eu nasci pra te amar Perdão, amor Meu amor Abra a porta Que fora está frio Lágrima é rio Inspiração não veio Curação dói Curação dói Meu amor Abra a porta Que fora está frio Lágrima é rio Inspiração não veio Curação dói Curação dói Curação dói Curação dói Devagar Agora, para fora Um pequeno print Música Ok, comentamos quatro à direita Quatro à direita Estamos quase no quinto Agora, professora. Bora. Continua, vamos. Bora. Vamos. Agora não para, professora, vai. Bora. Não, não, bora. Bora. Exceda o limite aí em casa. Quem puder pode fazer mais. Estamos a fazer uma montanha. Bora, professora. Estamos no fim. Em cedo, em cedo, em cedo. Não, não, bora. Bora. Estamos quase no fim. Cedo uma carga, se puder, em casa. Bora. Estamos lá. Estou pronto. Quero viver para te amar. Estou pronto. Nita, vula, vula, angata. Vula, vula, moranziua. Nita, vula, vula. Nuncua, vula, sui, toa. Nita, pefe, mula, angata. Pefe, mula, moranziua. Nita, pefe, mula. Tem que ser com carga. Bora, bora, bora. Esse é de uma carga aí, cara. Nita, pefe, mula. Bora, 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 bora. Nita, pefe, mula, bora. Nita, pefe, mula, bora, bora. Morala aí em casa. Fica em casa. Bora, 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 bora. Vamos cedo, hein, cara. Bora. Bora, bora, bora. Agora, já estamos no fim. Bora. Sentou, tirou carga. Boa. É possível aí em casa fazer aula. Bora. Tirou carga. Bora alongar. Bora. Vamos ao passo a passo. Vamos ao passo a passo. E aí Eu te deixo bem louca, bem louca